O dia está tão lindo, tão maravilhoso. Estamos vivendo uma época muito difícil, onde eu às vezes exagero no meu colocar e às vezes fica muito difícil não fazê-lo. Colocar vídeos onde eu converso com a natureza. Pode parecer loucura, mas nos últimos tempos é loucura o que estamos vivendo. É loucura o que estamos vivendo. A incerteza é muito grande. E o tempo, a gente não sabe quanto vai levar. Mas temos que ter muita esperança que tudo isso passará. Por isso, meus amigos, o dia pode ser longo para os que estão sofrendo. Mas Deus está cuidando de cada um que está vivendo o sofrimento do coronavírus. Deus está cuidando das famílias. Deus está cuidando de todos. Todos. Eu tenho fé que logo passará. Eu tenho fé. Às vezes, eu acho que foi para que o homem percebesse o pequenez dele e se voltasse para Deus. Tudo isso tem o porquê. Não é? E também o para quê? É para que o homem veja que ele realmente precisa de Deus. É porque o homem, sozinho, não faz nada sem a presença de Deus. É isso. Nós não somos nada. Se nós não direcionarmos nossas manhãs, nossas tardes e noites. E todos os nossos, assim, afazeres, nas mãos de Deus. Tudo tem que pôr nas mãos de Deus. E agradecer antes mesmo de esperar a vitória chegar. É isso.